A mãozinha pequena e delicada de um bebê sempre chama a atenção, mas ao invés de ser exibida por uma mãe orgulhosa, quis o destino que isso fosse feito por um conselheiro tutelar. E foi assim que a recém-nascida, que demonstrou ser forte desde os primeiros minutos de vida, deixou o hospital. Ela é linda, maravilhosa e saudável, graças a Deus. A menina nasceu de nove meses de parto normal e ainda estava com a placenta quando foi encontrada dentro de uma sacola no setor Papilom Park em Aparecida. Ela foi trazida pelo SAMU ao hospital, onde passou por exames e liberada depois de ficar comprovado que ela está bem de saúde. Do materno infantil, a bebezinha foi trazida direto para esse abrigo que fica aqui em Aparecida de Goiânia. Nós não tivemos autorização para ir lá dentro, mas a informação é que ela vai ficar aqui até que se esgote todas as possibilidades de se encontrar um parente próximo que tenha condições e queira ficar com ela. Só depois disso será encaminhada para a adoção. A investigação segue para tentar descobrir quem é a mãe. O conselheiro, que se emociona sempre em situações assim, faz uma alerta para que mulheres que não queiram criar os filhos não os abandonem na rua. Se a pessoa não quer, se a pessoa tem algum problema, vai na maternidade, fala, olha, eu não quero, deixou na maternidade, né? Mas não abandona, né? Então pode procurar o conselho tutelar, toda cidade tem conselho tutelar, pode procurar o juizado, para que não aconteça esse tipo de coisa. Porque se abandonar, se chegar a uma situação dessa, é crime. A bebê pode não ter comovido a mãe para que fosse deixada num lugar seguro, mas mesmo assim, pequenininha já despertou uma emoção enorme no coração de muitas outras mulheres, principalmente aquelas que lutam ou lutaram para ter um filho. Fiquei 18 anos para ter minha primeira filha, muito sofrimento, Deus me deu a benção e eu emocionei pelos acontecimentos, né? Porque muitas mães querem e as que têm condições de ter uma geração nove meses saudável, deixam jogada.